Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo começando mais um vídeo com o Fiesta, rapaziada Tamo com mais um vídeo com o Fiesta Hatch 1.0 Super Charge É o famoso turbo de fábrica que o pessoal fala né Tamo começando mais um vídeo, tamo indo pro trampo né Hoje a gente vai fazer um, vai ir pro trampo diferenciado né Vamos de Fiesta Esse Fiesta aqui rapaziada é ano 2003, logo vou falando pra vocês né Vamos colocar uma gasolina nele ali, porque ele não é flex, ele é só gasolina E eu acho que tem alguns modelos do Fiesta que são flex Mas esse daqui ele é original já na gasosa E a gasolina tá cara mano, mas como a gente tá indo com ele hoje A gente vai fortalecer ali É isso aí rapaziada Bora pro posto colocar uns vintão ali de gasolina Acho que uns vintão de gasolina dá pra andar Porque esse carro aqui pra quem não sabe rapaziada Ele é super econômico Ele é um carro econômico pra caramba Falar a verdade pra vocês, é 1.0 né mano Ele já não é 1.0 normal, ele já é 1.0 Super Charge Que é um compreensor de ajuda que ele é tipo um turbo no Fiesta Que ele ajuda no desempenho ali né Pra quem quiser pesquisar também sobre Super Charge Pode pesquisar aí que eu não tô mentindo sobre esse assunto né Mas tão aí cara, com o Fiesta Vamos num posto ali, procurar um posto ali na Ali pra cima Tem uns postos que eu não gosto de ir cara Porque você tem que ir lá dentro da loja de conveniência Passar o cartão na maquininha Você é louco Eu gosto de postos que já tem a maquininha ali Já na pista já, sabe E ali em cima ali a maquininha já fica na pista Então é melhor Lá pra baixo lá eu não gosto Porque tem que ir lá dentro da loja de conveniência Nossa, mó rolê Isso é louco Pra muitos que querem comprar um Fiesta desse aqui Se joga rapaziada Carrinho top Seu dia a dia aí Você não vai se arrepender Super confortável Será que esse Fiesta aqui é completo? Puntos que vai falar Ah, esse Fiesta é completo Rapaziada Ele é completão A única coisa que falta nesse carro É o ar-condicionado Mas os vidros da frente são elétricos né Vocês podem ver aí Vou se controlar ali aqui Os dois da frente são elétricos E os dois de trás ali São naquela maçanetinha lá, sabe Mas é top cara Direção hidráulica tem? Tem Direção hidráulica também A única coisa que falta é o ar-condicionado mesmo Né Pra tá deixando ele melhor aí Mas é isso aí rapaziada Vamos no posto ali Rapaziada Esperar aí a A moça chegar aí Com Pra abastecer Tamo aqui na bomba já Da gasolina Colocar uns 20 Colocar 25 conto de gasolina Né Rapaziada 25 conto Deu 5 litros Vírgula 35 de gasolina Mano Deu nada né Mas Tá bom Bora aí pro trampo então Bora pro trampo daquele jeito A gente tá um pouquinho atrasado É isso aí rapaziada Vamos fortalecendo mano Se inscreva no canal Oi caramba Busão entrou na minha frente mano Cortou a minha frente Cê é louco cara Se eu não pare ia passar por cima de mim Esse cara tá atirando hein velho Cara Olha ali Encheu o negocinho do painel lá Dá pra andar pra caramba Esse carro é super econômico né mano Acho que ele faz 10 eu acho que na cidade Acho que é 10 na cidade Diferente do Polo Que o Polo na City aí Ele faz 11 né mano Ele faz 11 Olha a diferença né cara O Fiesta Mas também vamos comparar aí Que ele é 1.0 também né Também vai em consideração a isso Mas se você for comparar assim ó Entre o Polo e o Fiesta Olha a grande diferença Que é 11 O Polo faz da pista Mas tá bom Bora pro trampo Polesão diferenciado De Fiesteira E anda hein rapaziada Olha você vai chamando filho O negócio vai chamando Na acelerada Se liga É um carrinho que anda demais Só relando aqui Ele vai Vai abrindo Anda pra caramba Vou pegar a pista ali embaixo Ali Acho que é melhor pra mim O negócio vai chamando Viver Não é Agora fazer o contorno aí Bora pra cima, tá vindo caminhãozinho aí estralando, fi Ó Esse caminhão de guincho aí anda pra caramba Tá na frente, fi, passa por cima Então bora É um carrinho que vocês podem ver que não balança nada por dentro também Não tem nenhum tipo de barulho interno Tô com os vidros abertos, mas fechar o vidro aqui, ó Fechar o vidro aqui pra vocês verem Olha aí, não tem barulho nenhum O carrinho vai que vai, fi Tá louco Olha o radarzinho, esperando nós passar 200 Passar do outro lado ali Muito buraqueira aqui desse lado aqui, ó Aqui mais suavão Hoje é o último dia de trampa, rapaziada Vou entrar de férias Saindo de férias hoje É, hoje é o último dia, pra falar a verdade Aquele jeitão, rapaziada Faz um tempinho que a gente não pega o Fiesta, hein, cara Peço pra vocês que dá um pouco de saudade O carrinho tá top, hein Por dentro aqui tá lesinho ainda É um carro pra família, né Bora trampar de fiestão, cara Gravando meu dia a dia sempre aí, rapaziada Tá na goleiria mesmo Diferenciar um pouco o carro Né Vocês que estão acostumados aí só ver o polo, polo, polo Vamos diferenciar um pouco aí os carros Fechou o sinal bem na hora que não é passável É um carro assim, rapaziada Como vocês podem ver que encheu lá o ponteirinho lá Os 25 conto de gasolina que eu coloquei dá pra rodar bastante Porque o carro faz 10 aí 10, 11 na cidade Imagina Dá pra andar pra caramba com esse carro aqui Só que esses 25 conto Então pra vocês verem como que compensa ter um Fiesta Olha a moça O cara acelerou ali da moto A moça quase caiu pra trás Caramba Então é isso aí, rapaziada Fortalece demais essa caminhada monstra nossa aí Isso aí vai ajudar a gente a crescer no canal Tamo rumo a 16 mil inscritos A gente vai bater logo, logo se Deus quiser Tô ralando pra esses números chegarem E é isso aí, mano Vamos fortalecendo Demorou, rapaziada Obrigado por tudo aí Mais um rolezão de Fiestão Pra muitos que gostam desse carro aqui Quer ver carro vlog Então tá aí mais um carro vlog pesado aí pra vocês Muito obrigado por tudo De coração Tamo junto Fortaleça, compartilhe o máximo Isso aí vai fortalecer a gente A continuar mais Trazendo mais vídeos aqui no canal Né Que jeitão, mano Então é isso aí Tamo junto Vui, man Tchau 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 Tchau